Inglês, negócio, empresa e dinheiro. O que tem a ver? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai saber. What's up, Poliners? Aqui é o Junior Silveira, sou professora de inglês online e o mensageiro da brilhagem com outra mensageira da brilhagem. Estamos aqui com Patrícia Meirelles. Olha que honra, gente. Estou tão feliz de estar aqui no canal com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Pati. Se apresente aí para os meus queridos lãs, fale de você. Você tem 20 segundos que eu já ataca na cara. Empreendedora, apresentadora, mãe. Jornalista. Jornalista, relações públicas. E com o canal, gente, que eu compartilho dicas incríveis sobre empreendedorismo, autoconhecimento, liderança. Tem muito conteúdo legal. Então eu peço que você agora vá no link da descrição. Inscreva-se no canal da Patrícia porque tem entrevistas ótimas, gente. Essa mulher fala inglês. Ela fala muito bem inglês. Quem você já entrevistou de gringo, assim? Só para a galera. De gringo. Só para sentir. Warren Buffett, maior investidor do mundo. Mitch Lowey, cofundador da Netflix. Tem uma galera de peso. Tem do Facebook também, né? Vai lá. A Randy Zuckerberg. Tem o Lee Levine, fundador do Waze. Do Waze. Tem o Neil Patel, que é um dos caras mais ferrados de marketing. Meu Deus. Tem o Casey Nash, que é um viralizador. Meu, o cara é muito bom para viralizar conteúdo. Tem um monte de gringo, gente. Um monte de gringo. Pega a cara do Junão que está filmando. Na hora que ele fala Casey Nash. Ele fez assim, ó. Não acredito. Então, além de você ganhar conhecimento, você também vai ter a oportunidade de praticar o inglês no canal da Patrícia. Vai lá, gente. Qualidade garantida. Vai na minha que você brilha. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o mal da sociedade hoje em dia, Patrícia. É o imediatismo. Nossa senhora. Nem brinca. É uma das coisas mais... E principalmente essa nova geração, eu acho. É. Júnior, a galera quer tudo para ontem. Pois é, rapaz. E não só dinheiro, sucesso, mas também, no nosso caso aqui, falar inglês. Eu quero aprender a falar inglês do dia para a noite. Você fala inglês. Você pode ir muito bem, com propriedade, dizer quanto tempo você demorou para aprender inglês? Foi um mês para ter isso. Não, não foi um mês. Eu já fiz vários cursos. Nossa, já tive que estudar fora. Já fiz eventos internacional para aprender melhor o inglês. É assim, tem que praticar, tem que ter perseverança, tem que ter resiliência, como tudo na vida. E isso se aplica muito ao empreendedorismo. Acho que quando você quer aprender algo na vida, empreender é isso, né? Você lidar todo dia com o seu imediatismo. Por quê? Porque você vai muito não. Muitos. 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 Muitos mais não que sim, inclusive. Só que é óbvio, você tem que ficar feliz e tem que focar no sim e buscar o sim. Então você vai virar soluções. Mas o que eu vejo hoje, assim, a galera querendo tudo para ontem, é assim, qualquer probleminha, qualquer coisa que dá, não é para mim. Então, é o que você falou, começar motivado é uma coisa, agora você mantém a sua motivação quando você está num dia que você está cansado, que você está triste, porque a gente é ser humano. Claro, todos nós temos dias aí, né? Por mais que você faça o que você ama, porque tem muito hoje essa coisa, faz o que você ama, tua vida está resolvida. Não, faz o que você ama, mas você vai ter dias que você vai ter seus problemas para resolver, vai ter as dificuldades, desafios. Então, eu acho que o mediatismo hoje, ele tira muita oportunidade das pessoas realizarem grandes coisas, porque nessa coisa de quero tudo para ontem, então a pessoa empreende. Em um mês, um vínculo milionário, ah, esse negócio não dá certo. Não, gente, tem gente que demora 10, 20, 30, tem gente que vai empreender com 60, com 70, com 80, que criam um negócio milionário. Você não viu o caso daquele rapaz que vende água na praia? É o Rick Chester. Ele tem 41 anos, se eu não me engano. Exatamente. O cara só foi, assim, ter um alcance, um sucesso estrondoso agora, aos 40 anos. Agora, aos 40 anos. E quanta coisa ele não fez antes, né? Claro. Porque a gente não sabe quanto tempo ele ficou vendendo água, quanta coisa que ele não teve que acordar aqueles dias que você falou, meu, porque para mim, quem vende água naquele calor... Esse cara... Esse cara é empreendedor. Ele é empreendedor. Ele é resiliente. As condições totalmente desfavoráveis para o trabalho dele. E ele vai lá, ó... E faz. E faz. Eu admiro muito quem vende um farol também. Nossa. O cara leva de mão, porque tem gente que ignora. O cara tá lá. E eu admiro mais aquele que tá com um sorriso ainda no rosto. É. A gente, por muito pouco, às vezes, fica lá e tomar lá e todo mundo já reclamando. E você vê essas pessoas que realmente têm um dia difícil, têm uma vida dura, vai lá, faz, acontece, tá dando risada, tá sorrindo. Então, eu acho que, realmente, assim, as pessoas têm que entender que nada que tem um valor, que tem uma visão que vale a pena, você vai conquistar tão rápido. Exatamente. Então, eu gosto de comparar o imediatismo até na área da saúde. Eu faço muito esse paralelo. Até no meu Instagram, lá, eu falo muito que é assim, as pessoas querem melhorar a saúde, querem ter um corpo melhor, querem se alimentar melhor e querem fazer isso em um mês. E, às vezes, elas ficam há 20 anos fazendo isso errado. Em um mês, elas querem. Não existe isso. Você tem que investir um tempo para isso acontecer, para dar resultado. E acho que, como quando você monta um negócio, inclusive, a gente vai falar, né, aqui, da novidade, né? É claro, é claro. Atendendo aos pedidos. Atendendo aos pedidos aí, pessoal. A Patrícia já está lançando um curso de como abrir uma empresa. Vocês sabem, né, que eu faço, dou dicas aqui de inglês, mas também gosto de falar de empreendedorismo, motivação. Então, nada melhor do que a Patrícia para ensinar para vocês a abrir uma empresa. Gente, oportunidades estão aí há um monte, um monte para você. Você tem que aprender a ter o seu próprio negócio, empreender e ninguém melhor do que a Patrícia para ensinar. Então, aqui na descrição eu vou colocar o seu curso, Patrícia. Boa, boa, boa. A gente está preparando com muito carinho o curso e eu, assim, eu vi tudo, toda a jornada que o empreendedor precisa para abrir a sua própria empresa. Inclusive, o conteúdo desse curso, a pessoa não vai poder usar só para abrir a própria empresa, mas você está num trabalho. Você quer inovar alguma área. Você quer melhorar na tua vida, né? O mindset empreendedor, ele não é só para quem quer abrir uma empresa. É um estilo de vida. Exatamente. Então, assim, é um estilo de vida. Então, vale a pena. Você que está aí, entra depois no link que está vendo o curso, vai estar lá prontinho para você. Entra lá, pessoal. Confere lá que vocês não vão se arrepender. Vai na minha que você brilha de novo, hein? É isso aí. Vamos brilhar, vamos brilhar. Vamos brilhar. Aproveitando esse gancho todo, né, de inglês, empreendedorismo, dando dica para a galera evoluir, ganhar mais conhecimento. Patrícia, eu queria que você ajudasse todo mundo aqui com algumas dicas de abrir empresa, né? Para quem quer abrir uma empresa, é só entrar lá no site do governo. Ah, eu quero... Eu vou botar lá, é junior inglês. É assim que faz? Pronto. Tem uma empresa. Porque assim, learners, vocês sabem que eu tenho cursos online, né? Muitos daí são meus alunos. E também como professor, né? Eu também sou empreendedor, né? Tenho empresas e tudo mais. E que a gente acaba ajudando vocês com conhecimento do inglês. Faz, sim. Eu trouxe a Patrícia para poder falar um pouco mais sobre empreendedorismo e dar dicas, né? Para você abrir sua empresa também ou melhorar como pessoa, melhorar o seu mindset. Então aí vamos aí algumas dicas. Eu acho que eu vou falar uma coisa que parece básica, mas não é, que é o autoconhecimento. Se conhecer. Saber o que você gosta, o que você é bom, quais são as habilidades que você tem e por quê? Porque como empreender é um desafio diário, se você não gostar daquilo, você vai desistir muito rápido. Exato. Então eu acho que essa é a primeira coisa. Escolhe alguma coisa que você realmente gosta, que você é bom, porque a chance de você perseverar naquilo vai ser maior, né? A segunda é fazer uma pesquisa de mercado. Eu acho que não é sair abrindo, ver quais são os concorrentes, o que tem no mercado que já deu certo, o que não tem, o que funciona, né? Testar a sua ideia antes de você sair investindo um monte de dinheiro. Eu vejo gente que abre empresa. Ai, não, mas eu assisti um monte de dinheiro. Não, gente. Eu tenho um vídeo no canal, até que eu dou um exemplo muito legal das apos, que os caras começaram, ele tirava foto do tênis na vitrine, ele disponibilizava, então ele não tinha estoque, não tinha nada e vendia de acordo com os pedidos. Então quer dizer, só não faz quem não quer. O dinheiro você vai conquistando no caminho, na jornada, né? E aí você vai reinvestir no teu negócio. Então acho que é ficar de olho pra saber como você pode validar a sua ideia sem ter que investir muito dinheiro. Certo. Porque se você precisa colocar muito dinheiro de cara, como é que você vai saber o retorno que você vai ter? E normalmente demora. mesmo você vendendo, mesmo você tendo os seus primeiros clientes, você não é no primeiro mês ou primeiro ano que às vezes você vai ter todo aquele dinheiro. Exatamente. E você sabe, Patrícia, que eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho só da minha história e realmente eu comecei a empresa, né? o curso, sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum. Que legal. Isso que eu acho inteligente. Pobre, pobre, sabe? Eu falo probre. Probe, probre. E assim, conforme a gente foi ganhando um dinheirinho, né? Com os cursos, a gente foi reinvestindo no negócio. Isso é muito importante. Você falou uma coisa, reinvestir no próprio negócio. Porque a gente ganha e gasta tudo. Poxa vida. E aí não investe em coisas que são muito importantes para o negócio crescer. Exatamente. Tanto é que os inscritos conseguem perceber a evolução da qualidade do canal, né? De edição, de conteúdo. E quem é aluno também percebe a evolução dentro do curso. Legal. Super importante. E eu tenho uma geladeira, a minha geladeira ainda hoje, não é frost free. Tem aqueles gelos lá, sabe? Que tem que quebrar, martelar. Ah, sei, sei, sei. A minha esposa fala, meu Deus, você tá com o curso online e não trocou a geladeira ainda. Eu falo, não, eu tenho que investir no negócio primeiro. Depois eu compro a geladeira. Mas aí você vai poder comprar várias geladeiras. Exatamente. Então vamos pensar, né? A longo prazo. Esse é o pensamento. É o sacrifício agora para colher os futuros, os futuros, os frutos. Frutos futuros. Os frutos futuros. Muito bem. Patrícia, uma dica aqui para quem é muito imediatista. O que você indica? Qual dica que você dá para a galera que de repente ganha um dinheirinho ou então a pessoa já vê uma oportunidade, já quer torrar o dinheiro, já quer fazer tudo e amanhã Deus dará. O que você dá, que dica que você dá? Eu acho que é pensar a longo prazo. Parece uma coisa também muito simples, mas é pensar o seguinte. Se você investir no teu negócio hoje, pegar esse dinheiro ou investir ali mesmo para ele multiplicar ou no teu negócio, você vai ganhar mais dinheiro mais para frente. Se você gastar tudo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir investir no teu negócio. Você gasta e mais para frente você vai deixar de ganhar mais do que você poderia. Então eu acho que é pensar assim no amanhã, tentar ter esse equilíbrio. Não pensar só no hoje e falar não, quero tudo para ontem e aí quando vê você está gastando mais do que você ganha. E aí tem o negócio, eu vejo muitas startups que não sobrevivem mais de dois anos por causa disso também. Olha só. E de startups promissoras, né? Super promissoras. Tudo para dar certo, mas por conta de uma mentalidade errada. Por isso que a gente falou do mindset, Júnior, que é tão importante. Mindset na sua cabeça, Alain. Você mostra, presta atenção aí, viu? Patrícia, eu agradeço demais a sua participação aqui no canal. Obrigada. Foi incrível. Foi a primeira collab do ano e eu acho que vai ser a melhor. É difícil de superá-la. É ódio, né? Ninguém... Nossa, brilhagem, brilhagem total. Brilhagem total, gente. Total, muito bem. Pessoal, mais uma vez, aqui na descrição, sigam a Patrícia. Confere o curso dessa mulher que está demais, né? Tá bom? Vai na minha que você brilha mais uma vez. Vocês vão gostar. Patrícia, thank you so much for being here with us. Thank you. Thank you so much. Pessoal, like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Dá um tapa aí na orelha do Belzinho pra você receber as notificações, beleza? So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês... See you around! Bye! Bye! Bye!